Era para ser um projeto inovador, com arquitetura ousada e um formato moderno para o início dos anos 90. Só que o sonho que começou a ser erguido nessa esquina da Avenida Araguaia foi interrompido há quase 30 anos. E hoje o que se vê é uma estrutura de concreto que do alto parece estar em ruínas. Mas chegando perto, é possível ver que as lajes e colunas ainda estão preservadas. Esse engenheiro afirma que como a estrutura está preservada, é possível dar sequência no projeto, aproveitando o que já está pronto. É uma estrutura muito bem executada, está em ótima qualidade. Goiânia não tem um ambiente agressivo a esse tipo de estrutura. Então eu acho que o mais racional seria aproveitar aquilo que está lá, que está em um padrão muito bom. E torço aí para que realmente o centro de Goiânia possa ser revitalizado e ser mais um ambiente da cidade aonde o setor imobiliário possa manter a pungência que tem em outros setores que a gente percebe da cidade. E aproveitar o projeto nesse processo de reestruturação. Sem dúvida, sem dúvida, muito bem localizado, a área construída é muito interessante. O projeto permite uma flexibilidade grande, quer dizer assim, você poderia ter uma ocupação ampla, já que você não tem obstáculos, você não tem peças que impeçam o uso do espaço de forma ampla. Há quase 30 anos, esse edifício inacabado desperta curiosidades, chama a atenção de quem passa pela avenida e ao longo do tempo se transformou numa espécie de símbolo da decadência do centro de Goiânia. Mas, afinal, por que as obras de construção desse edifício foram interrompidas? Quem são os proprietários desse prédio? Qual era a finalidade dessa construção que está inacabada? As obras devem ser retomadas? Muitas dessas perguntas são feitas diariamente pelos clientes dessa pastelaria, que fica na Rua 6, em frente ao edifício inacabado. A pastelaria já funcionava no local quando o chamado Edifício Redondo da Araguaia começou a ser construído. Os funcionários da pastelaria já estão acostumados com as perguntas feitas pelos clientes. Por que está parado? Qual o motivo que foi abandonado desse jeito aí? Gera curiosidade de todo mundo, né? Sim, sim. Curiosidade para todos. Porque o pessoal chega, olha a loja que está ali, vendo esse prédio, né? Abandonado. Olha o motivo. Qual o motivo que é? A gente fala o que a gente sabe, né? Comendo pastel e fazendo perguntas sobre o prédio. Isso, isso. E sempre assim, todos que entram e perguntam, fazem as mesmas perguntas. Sempre nós falamos, nós não sabemos. Muitas vezes perguntam porque falta de verba, foi faliu, entende? Aí as perguntas geralmente. Responsável pelo projeto estrutural do edifício, Esse engenheiro e empresário do ramo imobiliário, afirma que foi contratado na época por uma construtora para projetar a obra e fazer o chamado projeto estrutural. Eu fui, à época, convidado para fazer o projeto estrutural da edificação, né? Ou seja, fazer os cálculos e dimensionamentos das peças que mantém a estruturação da edificação, que é o trabalho do engenheiro de estrutura. O que é o trabalho de estrutura? Consiste em quê? Consiste em você pegar o projeto de arquitetura, avaliar o uso, estabelecer as cargas compatíveis com o uso que você quer dar para aquela edificação e posicionar as peças de sustentação, que são os pilares, vigas e a laje, né? Que é a superfície. O edifício inacabado fica no encontro da Avenida Araguaia com as ruas 2 e 6, no chamado traçado original de Goiânia. O edifício tem seis pavimentos, um piso térreo e um subsolo. Argemiro afirma que 30% do projeto foi executado e só de ferragens foram usadas 15 toneladas. Segundo o engenheiro, o projeto era inovador para a região, por ter formato cilíndrico e fugir dos modelos comuns naquela época. Aqui seria o cilíndrico, tá? Aqui do lado a gente teria o volume aí da onde estão os elevadores, a caixa de escada, né? E essa edificação, ela seria revestida com um envelopamento, né? Com, vamos dizer assim, com placas de concreto que envolveria toda ela. De forma espiral. De forma espiral, né? Então, aqui a parte, né? Aqui lá, acho que até meio assim, né? Que ali é uma esquina, né? Aqui com jardim e tudo mais. Então, de forma bem grosseira, essa seria a edificação. Acho que aqui, assim, é onde tem o acesso lá para a rampa que desce para o subsolo. E em planta, né? Se a gente fosse olhar ela em planta, ela era uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, com a caixa de elevador. Aqui que eu estou dizendo o miolo. E nós temos pilares, né? Com vigas fazendo esse movimento. E em alguns pontos aqui, não em todos, internamente nós temos pilares. O prédio inacabado não chama a atenção apenas das pessoas que passam pela Avenida Araguaia. O projeto desperta curiosidades também em estudantes de engenharia e arquitetura. Esse arquiteto abordou a construção no trabalho de conclusão de curso, o TCC. Matheus Vaz cursou arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Goiás, a UFG. O trabalho dele recebeu o título de Redondo da Araguaia. Como está postado na internet, virou fonte de pesquisa para quem busca informações sobre a construção. Matheus, que hoje trabalha em São Paulo, conta por que se interessou pelo projeto do edifício. Eu sentia que o edifício tem um potencial icônico, grande. Ele é um ícone da cidade. Parte pela forma dele, por ele ter sido planejado com plantas circulares, ele ter formado esse cilindro ali. Mas em grande parte também pelo fato de ele estar abandonado há tanto tempo. Então, tem esses dois fatores de ter sido um projeto interessante, que não é o seu prédio qualquer, a fórmula pronta que é recriada na cidade indefinidamente. Mas é isso, um prédio especial que foi bem pensado, que estava ali, evidentemente, sendo fruto de um sonho de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, no caso, e em abandono. Até o início dos anos 90, funcionava aqui um laboratório de análises clínicas. Visionário, o dono do laboratório decidiu demolir a estrutura antiga, para construir um prédio moderno, imponente, e que servisse não só para o laboratório, mas também para consultórios médicos. Só que logo no início das obras, começaram os problemas financeiros. Tanto é que a primeira construtora fez apenas o primeiro pavimento e acabou abandonando o projeto. O dono contratou uma outra empresa que concluiu a parte estrutural, essa parte que tem hoje. De lá para cá, as obras foram interrompidas e acabou virando uma lenda urbana. O idealizador do projeto, Eli Pascoal, atualmente possui laboratórios e clínicas médicas em Palmeiras de Goiás e Cesarina. Por telefone, Eli Pascoal confirmou que vendeu o prédio, idealizado para ser o laboratório de análises clínicas, e salas que seriam alugadas para funcionar como consultórios médicos. Só que problemas financeiros impediram a conclusão do projeto. De acordo com trabalhos universitários e reportagens antigas, o edifício redondo da Araguaia foi inspirado na sede da gravadora Capital Records, construído nos anos 50 em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Lá, o prédio, também redondo, tem 13 andares. Tanto o idealizador do projeto, quanto a arquiteta e urbanista Tânia Fleury, que fez o projeto arquitetônico do edifício do centro de Goiânia, contestam essa informação. Tânia conta que foi procurada em 1991 para elaborar o projeto. O formato do prédio surgiu através de um sonho que ela teve, de fazer um prédio no formato de um parafuso. Meses atrás, eu havia sonhado com um edifício em forma de um parafuso, e eu registrei aquele sonho, que ficou no papel. Por ocasião da procura do doutor Eli e com a exigência dele de que queria um prédio que marcasse e que fosse referência, eu me lembrei, me recordei do sonho. Tânia Fleury diz que foi uma coincidência o edifício redondo da Araguaia ter semelhanças com o prédio da gravadora de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na verdade, não houve inspiração deste prédio. Foi o puro desenho de um sonho. Quando nós fomos chamadas para ver o terreno, eu lembrei que o terreno realmente daria para ser implantado aquele prédio. E ousei mostrar a ele, o doutor Eli, o desenho que eu havia feito e contei a história do sonho. Tânia afirma que ficou frustrada porque o projeto não foi concluído. Nós ficamos frustradas, muito frustradas, de não ver o concluído. Porque não só para o doutor Eli, não só para a Goiânia, mas para nós também seria um cartão de visita incomparável com o que a gente já havia executado a nível de arquitetura. Um sonho, um sonho que ficou inacabado e que nós nunca conseguimos vê-lo concluído. O edifício inacabado foi vendido para uma imobiliária de Goiânia em 2012, através de um fundo de investimento. Em nota, a Guardiã Imóveis, imobiliária que comprou o edifício, afirma que a ideia inicial era transformar o prédio na sede da empresa. O interesse surgiu por causa da localização e da arquitetura arrojada, que tornaria o imóvel de destaque. A imobiliária afirma que dificuldades econômicas surgiram em 2016. Depois veio a pandemia, o que impediu a conclusão do edifício. Ainda de acordo com a nota, a imobiliária diz que, no atual momento, a empresa não tem mais o interesse de se instalar no edifício, mas demonstrou interesse em concluir as obras e alugar o espaço. A imobiliária informa também que o prédio está com a estrutura preservada, com laudos de engenharia feitos há pouco tempo. A empresa mantém um funcionário no local para cuidar da limpeza e fazer a manutenção sanitária. Nossa equipe esteve no local e confirmou que existe um zelador no edifício. Para impedir a invasão por parte de moradores de rua, a construção foi cercada com tapumes. Enquanto o projeto de conclusão do edifício não sai do papel, o Redondo da Araguaia vai servindo de altidó para pichadores, grafiteiros e até para manifestações. Já foi iluminado com as cores do arco-íris durante uma parada do orgulho gay e até com as cores da bandeira nacional para comemorar a independência do Brasil. No trabalho de conclusão de curso, o TCC, o arquiteto Matheus Vaz sugeriu a transformação do edifício numa casa noturna, um hostel e espaços para escritórios compartilhados, conhecidos como Cowork. Eu tinha esse pensamento de usar aquele edifício, aquela estrutura, como uma grande escultura urbana, então eu queria iluminar aquele prédio todo e queria que fosse uma casa noturna no subsolo, inicialmente. Isso, por exemplo, já poderia ajudar a dar um giro ali para o prédio para ele poder angariar fundos até conseguir ir expandindo essa obra. Inclusive, eu acreditava e acredito ainda que uma parte considerável dessa obra poderia ser feita com a casa noturna em funcionamento. Então, a obra funciona no período comercial, no horário comercial, e a casa noturna poderia funcionar no período noturno, com os isolamentos devidos, com as proteções devidas e tudo mais. Eu acho que muitas cidades do mundo estão mega acostumadas a fazer obra enquanto os edifícios estão sendo utilizados, o terra está sendo utilizado, a calçada está sendo utilizada. Enquanto os projetos de conclusão do edifício não são executados, o Redondo da Araguaia vai ficando assim. Uma grande estrutura de concreto que desperta curiosidades e chama a atenção de quem passa pelo centro de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto